Faz barulho na água Uh, eu senti Na caída e perdi Filha da p***, tem um aqui Tem um aqui Tem um aqui Olha lá, olha lá, o que que eu falei O que que eu falei que tinha um aqui, ó Eu falei Eu perdi na caída o time dele Falei que tinha Olha o tamanho Da pinga Olha o tamanho Olha o tamanho do bruto Isso Coisa linda Quase que não cabe aqui no picó Eu vi Eu vi dando uma Um beijinho na caída Senti, né Você sente na caída um pouquinho E eu perdi o time Olha que coisa linda Meu Deus do céu Tamanho de bitelo Tamanho de bitelo Tamanha de biteo Obrigado.